O sonho de cruzar os céus servindo a Força Aérea Brasileira se realizou para 170 jovens. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura dos aspirantes a oficial na Academia da FAB, em Perassununga, interior de São Paulo. São 170 novos formandos, que a partir de agora são aspirantes a oficiais, que concluíram os cursos de formação da Academia da Força Aérea. A cerimônia na AFA, conhecida como Ninho das Águias e localizada no interior de São Paulo, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Orgulhem-se de pertencer a uma das instituições nacionais, com maior credibilidade junto à população brasileira. O país deposita nos militares a confiança em um trabalho profissional e patriótico. E nenhum obstáculo deve desviar o Brasil do rumo do progresso, do fortalecimento da democracia e da liberdade, que externam a vontade do nosso povo, o povo brasileiro, nosso verdadeiro soberano. A Academia da Força Aérea de Perassununga é o maior complexo de ensino da aviação militar do país. Os cursos duram quatro anos e são três as áreas de formação. Os aviadores se formam em ciências aeronáuticas, os cadetes da infantaria em ciências militares e os intendentes em ciências da logística. Para fazer parte da Força Aérea Brasileira, é preciso se qualificar. A formação exige escola preparatória ou concurso público e é cumprida em uma das escolas da corporação. Depois da formação, os novos aspirantes já podem ajudar a cumprir as missões da FAB por todo o país. E diante de toda a nação representada pelo seu magno símbolo, o compromisso de dar continuidade à missão de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. A cerimônia encerrou com um desfile militar e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.